Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãs, amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com uma alegria que nós trazemos hoje para as nossas reflexões diárias deste livro, Seifa de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós trazemos o capítulo 21. O melhor para nós. Vamos ver o que Emmanuel nos diz que é melhor. Porque se perdoardes ao homem a sua ofensa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida, capaz, bastante capaz, a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que, ao nosso ver, nos terá ferido, estaria varando esse fogueado obstáculo quando nos deu a impressão disso. E, em superando semelhante em peço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em um credor de apoio que um devedor de atenção. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modo julgidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer-se o perseguidor? Está realmente lúcido ou conturbado? Obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussão para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa do nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais do que uma benção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Esse é o desafio mesmo que nós temos de conseguir exercitar esse perdão, de conseguir transpor o melindre, de conseguir perceber que o outro pode estar passando por um momento de dificuldades atrozes, quando esbarra em nós, quando pisa no nosso carro, talvez sem nem nos ver, sem nem avaliar o efeito do seu gesto na nossa vida, naquele nosso momento, que também pode ser um momento bem difícil, mas se nós sempre nos considerarmos as vítimas, o que nós fazemos de diferente daqueles que não seguem o Cristo? Se nós sempre pensarmos na possibilidade do revite, da vingança, o que nós estamos fazendo de diferente daqueles que nós julgamos serem os ofensores, serem maus, serem cruéis até, se nós levarmos tudo como 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 desafio, se nós deixarmos o nosso ego na frente, nosso orgulho na frente de tudo, a nossa ilusão de superioridade na frente, o que nós estaremos fazendo diferente? Nós estamos sendo convidados pelo Cristo ao exercício da humildade, ao exercício da simplicidade, ao perdão das ofensas, e Emmanuel está aqui nos reafirmando que este é o melhor caminho para nós, para nós, que escolhemos sermos espíritas, né? E Raul Teixeira, já em uma das suas palestras, já falava, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque ser espírita muitas vezes é isso, é fazer esse esforço de acima de tudo ser irmão, de acima de tudo compreender, compreender e confiar em Deus, compreender e buscar em nós o que pode ter gerado aquela reação e aquele comportamento, buscar em nós a transformação de atitudes, é o único lugar que nós podemos transformar, é dentro de nós, o melhor para nós, aqui nos dias Emmanuel, é compreendermos, é esquecer os males que nos assediram, defendendo o nosso próprio equilíbrio, busquemos o recurso da prece. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. do nosso apelo